Te Deixar de Tiago Alexandre e Marcelinho TDP Senta aqui, tudo bem Não consigo sozinho se é isso que você precisa saber Tá legal, eu errei Foi loucura buscar o teu jeito, teu gosto no corpo de alguém Dá saudade de fazer chorar Eu lembrar do teu beijo e saber que eu me enganei E te deixar, te deixar Eu sei que no fundo era bem melhor, bem melhor Eu ficar pra sempre te amando era bem melhor, bem melhor Tudo é bem melhor que te deixar Te deixar, te deixar Eu sei que no fundo era bem melhor, bem melhor Eu ficar pra sempre te amando era bem melhor, bem melhor Tudo é bem melhor que te deixar Senta aqui, tudo bem Não consigo sozinho se é isso que você precisa saber Tá legal, eu errei Foi loucura buscar o teu jeito, teu gosto no corpo de alguém Dá saudade de fazer chorar Eu lembrar do teu coração, eu lembrar do teu beijo e saber que eu me enganei E te deixar, te deixar Eu sei que no fundo era bem melhor, bem melhor Eu ficar pra sempre te deixar, eu ficar pra sempre te amando era bem melhor, bem melhor Bem melhor Tudo é bem melhor, bem melhor Eu sei que no fundo era bem melhor, bem melhor Eu ficar pra sempre te amando era bem melhor, bem melhor Tudo é bem melhor, bem melhor Te deixar Eu sei que no fundo era bem melhor Bem melhor Eu ficar Pra sempre te amando era bem melhor Bem melhor Tudo é bem melhor